Todo autista tem TDAH? Bom, há um tempo atrás se pensava que 40 ou 50% tinha TDAH, mas se considerarmos que dentro da estrutura neurológica do autismo está alterado o lobo frontal, um 60 ou 100% vai ter algum tipo de deficiência de atenção. Se não é hiperactividade, pelo menos é um momento de dispersão, porque, além disso, você pode ter um TDAH por não concentrar-se, ou um TDAH por hiperfoco. E muitos autistas têm hiperfoco, se focam tanto em algo que perdem a interação social. Então, em termos absolutamente estrictos, a grande maioria vai ter alguma forma de... Um input for. Claro, e bem?